Estava pensando em Deus, quando uma voz me falou Tu é um filho de Deus e é preciso ter amor O amor é coisa séria, é um presente do Criador Que lhe dá para os seus filhos praticar e ter valor O amor é uma flor que está dentro da semente É preciso cultivar, esperar ser paciente Antes de desabrochar, aqui amadurecer Seguindo pelo caminho, muito espinho há de ter A terra tem seu papel de oferecer resistência Quanto mais tem desafio, mais forte nessa ciência A água traz a vida, mas é preciso ter cuidado Se exagera a emoção, pode acabar afogado O ar que traz a força para alcançar os seus Quando chega lá em cima, está mais próximo de Deus O brilho do Pai Sol representa o fogo divino Ele traz a energia através do seu brilho Vamos louvar com amor Essa natural ciência Que é viver nesse mundo cultivando a consciência Vamos louvar com amor Essa natural ciência Que é viver nesse mundo cultivando a consciência Que é, isso é possível s urgente E não funciona Não funciona